E falando em coisa boa, quarta-feira, pré-feriado, o que você vai fazer hoje depois do trabalho, hein? Tem uma agenda aí extensa? O passeio, um happy hour, pedir uma pizza. Gente, você sabia que o Brasil é o país que mais come pizza no mundo? Pois é! E o cardápio por aqui tem muitas opções, mas pensando em saúde na hora de escolher os sabores da pizza, é importante, gente, manter sempre o equilíbrio, né? Na medida do possível. Nesta reportagem de Viva Bem, nutricionistas fizeram uma lista com os sabores mais saudáveis de pizza e também os que são menos legais para o seu organismo. A grande campeã foi a pizza de atum, vejam só, que tem uma boa fonte de proteína, pouca gordura e ainda tem as fibras da cebola. A pizza de atum é pouco calórica quando comparada com outros sabores, especialmente os que levam vários queijos, né? Que são as mais gostosas, geralmente. Por isso, é uma boa pedida para quem está de dieta e busca emagrecer. Escarola, frango com milho, rúcula e marguerita foram os outros sabores bem avaliados pelas nutricionistas. É uma questão de hábito, viu, gente? No primeiro momento você fala, hum, que pizza estranha, mas depois você vai gostando e acha bom porque aquilo não pesa tanto no nosso organismo, né? Já a pizza de calabresa foi avaliada como a menos saudável. Olha só, um dos sabores mais pedidos, é uma delícia mesmo, né? A calabresa é uma carne processada que tem aditivos químicos e o consumo em excesso aumenta o risco de ter câncer, infarto, AVC e outras doenças. A lista completa com as pizzas mais e menos saudáveis, você confere na reportagem de Viva Bem, que vai ser publicada na sexta-feira.